Missões Missões As almas estão acenando as mãos Vindo uma dorinha eu posso voar E além do infinito vou atravessar E até chegar no céu Naquele lindo lugar E juntamente com Jesus um dia vou voltar Livre 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 como uma dorinha nós vamos voar Sempre um dia vai chegar Ajuda no meu final E com Cristo para sempre nós vamos voar Liberdade não se encontra em qualquer lugar 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 E com Cristo para sempre nós vamos voar Livre, livre, livre como madurinha nós somos boa Sempre o dia vai chegar, a vida se terminar E com Cristo para sempre nós vamos morar Amor de liberdade, livre, livre, livre Amor de liberdade, livre, 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 livre